Tem gente que foi demitido, todos os casos possíveis. Então vamos dizer, a dor de barriga pode ter identidade para dormir, que é falta de dinheiro, mas assim, a doença pode estar diferenciada para cada um. Vamos ter paciência e hoje o que mora para a gente sair daqui. O senhor Ricardo está aqui para atender a última pessoa do grande executivo, depois da executivo, para esclarecer todo e qualquer tipo de dúvida que você possa. Hoje o professor José, o professor de Correção, eu disse a ele, talvez pela hora de tudo, primeiro falar com os senhores, para depois de tudo. E ele disse que isso nunca havia, eu falava. Eu não quero dar um lugar para falar, eu e o professor de Correção, eu quero só pedir isso para vocês, que a gente tenha tranquilidade, tenha calma. Nós vamos ter um conjunto de encaminhamentos que a gente vai ter que tomar depois da exameão. Vai ter muita dúvida, vai ter muita incerteza, que a gente vai precisar dar justificado como temos que fazer, por exemplo, todo esse processo. A gente estava trabalhando aqui, todo dia fazendo isso. Hoje eu estava vindo, e eu subireci para cá, falando de um fato de dar justificado, poder dar a renda lá, saber como é que a gente vai conseguir, o mundo irão justificado, tirar tudo, e a vida é todo mundo fazer. Eu vou tentar, no limite da nossa capacidade, poder apoiá-los. Agradecer a presença de todos, e estar nessa assembleia, junto com o sindicato. Primeiro, há uma certa intracuridade, que eu vou esclarecer, que ela não deve perdurar. Primeiro, a continuidade é a mão de nós ao sindicato. Quando nós nos preparamos com essa situação que hoje vivemos, estamos aqui dentro de milhares, centenas de milhares de empresas de todo o país, e ofertes que estamos fechando, e hoje já tornamos aproximadamente 14 regiões desempregadas.